Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Pelo menos cinco pessoas morreram e diversas ficaram feridas após um tiroteio na redação do jornal Capital Gazette, em Anápolis, nos Estados Unidos. Um homem armado com uma pistola atirou diversas vezes na porta de vidro da redação contra jornalistas e funcionários do jornal nesta tarde. O atirador foi preso. Por enquanto, a polícia americana descarta a hipótese de terrorismo e trata o ataque a tiros como um incidente local. Policiais de Baltimore e Nova York foram enviados para os principais veículos de comunicação como medida de precaução. Por medo do preconceito, a Regina passou quase uma vida escondendo seus sentimentos. Foi depois dos 60 anos que ela se assumiu lésbica. Eu me escondi durante 60 anos. Agora eu me assumi. Entendeu? Então eu tenho orgulho de ser gay. E ela não está sozinha. Muitos convivem com a discriminação e veem o preconceito aumentar depois da terceira idade. Se a pessoa LGBT já sofre violência ao longo da vida por questão de LGBTfobia, exclusão, invisibilidade, crimes de ódio, imagine então você sendo LGBT e ainda idosos. Sabemos que pessoas idosas também sofrem muito preconceito pela própria questão dos mitos, estereótipos da velhice, a própria questão da exclusão, da ideia da incapacidade, da doença. Fruto de lutas de diversos setores da sociedade, a Constituição Federal de 1988 completa 30 anos em 2018. No entanto, a chamada Constituição Cidadã não tem sido respeitada na prática. Nessa questão do golpe, nessa derrubada da presidente eleita, a gente vê que a Constituição não serviu efetivamente. Os próprios parlamentares que deveriam estar defendendo a Constituição, defendendo a democracia, eles simplesmente rasgaram. Um debate na Defensoria Pública do Rio perguntou, a quem serve a Constituição? Parlamentares que participaram do evento analisaram a situação de fragilidade de nossa carta magna no atual cenário político. A Constituição não está sendo cumprida. O que a gente tem é um programa que está passando por cima da Constituição, que retira direitos e garantias sociais e amplia o Estado punitivo, o Estado polícia. Então, o que a gente está vivenciando no dia de hoje é um projeto de revogação da Constituição de 1988 nos seus aspectos de garantias sociais. Esse é o projeto do governo de Michel Temer e daqueles que lhe dão sustentação.